Então, pessoal, aqui o Heber me fez um convite para trazer aqui um pouco da minha experiência profissional, em que a gente vê aqui o mercado de trabalho um pouco fechado, a gente sai da universidade com aquele aspecto muito teórico, muito... a parte mesmo de estudo, e na prática as coisas acontecem diferente. Eu lembro até que conversando com algumas pessoas, com alguns amigos da família, eles falavam muito, ah, Gonçalo, tu vai formar a engenharia e vai ter que sair daqui da região, porque aqui não tem campo de trabalho, aqui não tem mercado. Então, comecei a estudar a atuação dentro da engenharia elétrica, da computação, em que eu pudesse atuar aqui dentro da cidade de Sobral e da região. Então, eu concluí a questão do engenheiro de segurança, no qual o engenheiro de segurança, apesar de ele precisar de uma engenharia para você poder fazer ele, ele vai falar mais na frente, mas eu não atuo só com a parte elétrica, da parte de potência, ou na parte de baixa tensão, na área elétrica em si. Eu vou olhar a elétrica também, com relação à proteção em máquina, eu vou verificar a questão de biossegurança, receita de Covid. Nós somos muito acionados por questões de protocolos de segurança, parte de engenharia de química também, então, para você entender se um material que você vai usar, um óleo ou um solvente, ele é cancerígeno, mutagênico. Então, a gente tem que avaliar essas situações e o que a gente desenvolve são projetos e soluções para que a saúde e a segurança das pessoas permaneçam íntegras, né? E a gente permaneça com um local salubre para poder desempenhar as atividades, tá? Então, eu vou iniciar aqui com relação ao engenheiro de segurança e durante o percurso aqui a gente vai introduzir aonde entra o engenheiro eletricista dentro da área de segurança. Como é que eu consigo associar o trabalho com relação elétrica junto com a engenharia de segurança? Aonde o engenheiro de segurança do trabalho atua? O que fazem? Quanto ganham e como se tornar um? Hoje, aqui no canal do Webber, né? Então, o aspecto que a gente vê com relação à atuação da engenharia, ela é mútua para qualquer que seja a área. O engenheiro atua aplicando soluções, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, hoje eu atuo numa empresa de mineração. Tenho lá as montanhas ali. Eu posso atuar em indústria, eu posso atuar em prédios residenciais, eu posso atuar em usinas geradoras de energia. Então, o local de atuação do engenheiro é onde precisa de soluções. Então, tenho fábricas aqui em Sobral, tenho comércios, né? E assim, a atuação na área de engenharia e na área de segurança também, a parte de segurança e trabalho, é muito ampla. Está sendo desenvolvido pelo governo federal o chamado E-Social. E é uma indica também que é muito importante que a gente se prende muito a detalhes acadêmicos. Então, você saber fazer uma placa, desenvolver uma solução eletrônica, conseguir projetar uma substituição menor, é importante. Então, só que quando a gente vai para a prática, a gente tem a atuação do governo. Então, por exemplo, o governo social, ele vai monitorar os dados físicos, químicos e biológicos com relação ao ambiente e aí onde o engenheiro de segurança entra. Todas as empresas que mantêm o CNPJ, elas precisam declarar essa informação. Então, precisam de um projeto, de um programa de gerar de interesse de riscos, precisam de um LCCAT, que é um laudo técnico de conformidade do ambiente de trabalho, né? Para a questão de acordo com a mensagem do seu clínico social. E tudo isso está em perigo dentro da cidade. A gente bateu com mais de 200 mil habitantes. Então, a região em que tem outras regiões também industrializadas, que estão se industrializando, Xanguá, um polo também muito forte ali, o comércio local, muitos supermercados. Então, todo lugar que tem o CNPJ é um lugar de atuação de engenharia. Então, a gente às vezes se limita, né? Ah, o engenheiro de segurança vai só fazer painéis solar. Não. A gente tem vários locais e tipos de trabalho que a gente pode desempenhar quando a gente vê essas oportunidades. Então, quando a gente vê, por exemplo, você não é um mercado que precisa de um gerador, inclusive, que tem muita queda de energia na cidade e precisa manter os freezers atuando. Então, quem vai dimensionar a carga, projetar a questão do aterramento, fazer o laudo de aterramento. Então, quando você vai para a prática, a gente tem essa gama, essa infinidade de trabalho para poder desempenhar. Dentro do escopo da atividade de engenheiros de segurança de trabalho, nós temos a resolução 359, de 31 de julho de 1991. No Paulo, ele traz o artigo 4, né? Que o engenheiro de segurança, ele tem a seguir atribuições. Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente o serviço de engenharia de segurança de trabalho, estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações e equipamentos com vista especialmente aos problemas de controle de risco. Então, como eu tinha comentado com vocês anterior, o engenheiro de segurança, ele vai analisar o aspecto ambiental como um todo. Se essa máquina traz risco, se é risco elétrico, se é risco mecânico, se é risco de porte, certo? Então, vai fazer análise de risco, controle de poluição, entra também um pouco da ambiental e a higiene do trabalho não é a questão da limpeza em si. A higiene do trabalho, existe o termo de higiene ocupacional, no qual a gente vai analisar os riscos físicos, químicos e biológicos daquele ambiente, certo? Então, entra também a questão da ergonomia. O engenheiro de segurança, ele pode fazer lá o ergonômico, não é o fisioterapeuta. Inclusive, o engenheiro de segurança é mais indicado que o fisioterapeuta, a não ser que o fisioterapeuta tenha uma pós-graduação de ergonomia, certo? E também a questão de proteção contra incêndio e saneamento. Então, inclusive, aqui no Ceará, o Corpo de Bombeiros, ele delimita que apenas são quatro engenharias que podem projetar sistemas de proteção contra incêndio. O engenheiro civil, mecânico, eletricista e o engenheiro de segurança. Então, se o engenheiro ambiental for projetar o sistema de proteção contra incêndio e submeter aos bombeiros, eles não vão aceitar por conta dessa especificação que eles têm lá na norma dos bombeiros, né? Então, quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente vai ver que existem muitas normas paralelas ao conhecimento acadêmico que a gente atribui. Então, a gente tem normas técnicas da BNC, que, inclusive, a própria Webster disponibiliza uma biblioteca que a gente sente falta quando sai e que nem imagina que tem tudo um plato. Então, a 5410, a 14000, a 39000, a de alta tensão, né? Então, a 5419. Então, tem várias normas que são de aplicação principalmente na área elétrica também, que a IEC 69.007, se eu não me engano, que é a de áreas classificadas na parte de segurança elétrica, né? Então, tem muitas normas que são técnicas e a gente tem à disposição que, quando a gente sai do mercado de trabalho, a gente não se atenta e a gente tem que seguir elas. E a gente, às vezes, deixa passar em branco. Essas normas, quando a gente vai comprá-las, elas estão em preço, assim, bem pagadas, né? Além das normas regulamentadoras, que são as normas que regem as situações com relação ao Ministério do Trabalho para com a proteção e o desenvolvimento de soluções de segurança de trabalho. Hoje, nós temos 37 normas regulamentadoras. E toda vez que a gente for fazer um projeto, a gente tem que contemplar essas normas. Então, dentro do escopo não exclusivo do engenho de segurança, quando a gente vai projetar um SPDA, a gente tem que seguir a NR10. Quando vai projetar uma subestação, tem que seguir a NR10. Então, a aplicação das normas de segurança, elas são muito amplas. Então, aqui a gente também tem a atribuição de planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas ao gerenciamento e controle de vícios, como eu citei a questão do PGR. A gente também atua na parte jurídica, onde a gente faz vistoria, avaria e realiza perícias, de modo a arbitrar, emitir parecer, laudos técnicos, para identificar medidas de controle. Então, muitos processos trabalhistas, eles são oriundos de situações insalubres de trabalho, ou alguma particularidade que tinha no local de trabalho e que não foi acidenciado em algum laudo ou análise. E aí, o engenho de segurança, ele vai fazer um parecer para que isso possa se transformar como prova. A parte que está processando, ela vai procurar a prova, elaborar laudos, e aí vem perícias do próprio Ministério do Trabalho, ou peritos terceirizados lá pelo juiz, que já tem um trabalho com relação a esses perícias. Isso também é uma área que a gente tem, assim, o perito judicial. Qualquer pessoa com conhecimento técnico pode ir lá no fórum, deixar um currículo, que hoje, por conta da pandemia, foi colocado inclusive em cadastro online. A pessoa pode ir lá e tem cursos hoje também que fomentam essa prática, para que eu possa respaldar meu currículo usando um curso de peritos e instalações elétricas. Então, teve um incêndio e, vamos lá, um caso protesto que um trabalhador fez a vida. Então, o juiz vai querer saber se o laudo que a empresa fez, ele está condizente com a realidade. Ele contrata um profissional da área elétrica, um perito da área elétrica e direciona para essa mesma empresa para poder fazer um laudo e avaliar quem que está certo, a empresa ou a reclamante. E aí, esse perito, ele é uma pessoa de confiança do juiz. Não que seja um parâmetro ou alguém conhecido, mas que ele veja que tem um currículo com um trabalho já realizado, para poder desempenhar de forma técnica e imparcial. E isso é muito importante. Então, a gente tem aqui essa questão também, uma mistura, né, técnica com jurídica, para poder embasar as defesas, né, de acordo com o lado que você está trabalhando. Então, analisar os riscos também, né, como eu já falei, e investigar as causas de acidentes. E propor políticas, programas, normas e excessos. Então, esse aqui é um resumo da atuação do Engenheiro de Segurança do Trabalho. E só nessa pequena conversa que a gente teve aqui, a gente viu várias oportunidades, né, e que traz essa atribuição, né. E o mais interessante e o mais prazeroso dentro dessa atuação é você saber que você está salvando vidas. Então, assim, o Engenheiro de Segurança do Trabalho atua com relação às proteções e outras práticas, né. É muito, eu acho muito bonito a atuação das soluções de engenharia para evitar acidentes, né, computações e óculos. Então, além disso, também elaborar projetos de sistema de segurança, estudar a instalação de máquinas e equipamentos, identificando os riscos, né, em relação à análise de risco e projetando dispositivos de segurança. A gente estava até conversando com o Heber, né, a gente está começando a falar um pouco sobre a segurança do trabalho, mas vai vir a parte da N10, mas tem também a parte da NR12. Então, existem máquinas que funcionam 100% elétricas. Ela tem alguma parte que não é mágica, alguma situação ali, mas elas são máquinas em projetos elétricos. E que, na norma, na NR12, que era de marca de exercitamento, ele cobra diagramas elétricos. E quem que pode projetar o diagrama elétrico? Um engenheiro eletricista? Ah, o Engenheiro da Segurança pode. O Engenheiro da Segurança vai projetar, ele vai dimensionar os dispositivos, né, e vai poder fazer análise de risco. Mas o diagrama elétrico, ele vai ter que ser desenvolvido pelo engenheiro eletricista. Então, dentro desse dispositivo de segurança, nós temos cortina de luz, a gente tem um sensor de ar de 270 graus, né, no caso, ele emite um fecho de luz em um ângulo de 270 graus, e quando a pessoa adentra dentro dessa área, a máquina pára. Geralmente, está se utilizando esse tipo de tecnologia em robôs em três eixos, né. Então, ele quer a automação humanizada para poder o braço, na hora de girar, não acertar uma pessoa. Então, ele identifica, ele sabe que tem uma pessoa ali, então, ele não se mexe. Assim que a pessoa sai da zona de risco, o braço volta a começar a operar. E é muito interessante a conexão das áreas, né, onde a análise de risco pela área de segurança tem que ser informada a área de automação, controle e engenharia da parte elétrica para que possam surgir proteções, né, e a adequação de máquinas tem crescido muito forte depois da última atualização da norma regulamentadora 12, né. Então, a gente também tem a questão dos projetos de proteção contra incêndios, inspecionar locais de trabalho, o que se relaciona ao trabalho, né, e é limitando áreas de periculosidade. Inclusive, dentro da NR16, que é que fala de periculosidade, a gente tem o laudo de periculosidade, no qual quem faz trabalho na área elétrica e na parte do CEP, né, ele tem a percepção da periculosidade. Quem trabalha na parte de baixa tensão, que a norma trata abaixo de 1.000 volts, tá, até 1.000 volts, baixa tensão e acima de 1.000 volts é alta tensão. Então, quem trabalha abaixo de 1.000 volts, existe uma particularidade, não é que todo mundo vai receber periculosidade, mas vai entrar um detalhe no qual, se não cumprir o procedimento de desenergização que está lá na NR10, aí ele também tem a percepção da periculosidade, tá. A gente vai comentar um pouquinho mais na frente quando estiver na parte da NR10. A gente vai poder especificar e controlar e fiscalizar o sistema de proteção coletiva. Então, quando na área que eu estou atuando agora, por exemplo, na mineração, nós temos pranchas de blocos lá, de rocha ornamental, de 15 metros de altura, que tem que ser tombada. Então, as pessoas ficam a 15 metros de altura e trabalhando com risco de queda. Então, a gente vai especificar e desenvolver projetos e execução de sistema de proteção contra queda. Então, a gente já teve situações que funcionários caíram de 6 metros de altura, teve um caíram de 8 metros de altura, mas que a gente teve a felicidade de contar com o cinto de segurança, né, e o sistema de acoragem para evitar que esse trabalhador fosse ao chão e que a gente tivesse um óleo, né. Tá ok? Aí, se estiver muito rápido, também pode dar um feedback aí que eu volto um pouquinho a velocidade. Não, tá suave, tá suave aqui. Só alguns termos, tipo CEP, aí eu botei sistema elétrico de potência. Já para os meninos, caso não entendam, eu tô prestando atenção e aqui, tipo assim, vou te interromper só no essencial. Beleza. Perfeito. Então, a gente também cria planos destinados a desenvolver a prevenção de acidentes, né, que é quer queira, quer não. Eu costumo muito dizer que o engenheiro de segurança do trabalho, ele é como se fosse um canivete suíço. A gente tem que entender de física, de química, de máquina, de eletricidade, tem que entender de biologia, tem que entender de direito, e ainda tem que ser humano para desenvolver treinamentos, sensibilizar as pessoas, né, porque vocês vão ter práticas de campo no qual vocês vão desenvolver projetos e organizar e orientar e coordenar equipes em que vocês vão ter que estar preocupados com a segurança da equipe de vocês. Então, se uma pessoa não usa um equipamento de proteção individual, que a gente chama de API, você vai cobrar ele e ele não vai usar. E por que que ele faz isso? Então, você não sabe, eu não sei, às vezes é crente, eu acho que eu não consigo, eu não pego choque. Então, tem muita gente que acredita em coisas absurdas, e aí é onde entra a sensibilização para desenvolver uma cultura de segurança, né. Então, é onde entra a questão do treinamento, né, acompanhar a exerção de obras. Então, dentro da segurança do trabalho também, a gente tem que estar lá focado em campo, além de ter trabalho, em escritório, documentação, treinamento, etc. Tem que estar em campo, fiscalizando, olhando situações, avalhando riscos, né, e qualquer que seja a natureza, certo? Além de propor as medidas preventivas no campo da segurança, e estar sempre informando na comunidade, diretamente, o comerciante e os representantes, as condições que possam trazer dano à integridade, e não só dentro da empresa que você vai trabalhar, ou do sítio, ou local que você vai desenvolver a atividade, você é responsável pela segurança. Quando você está em um local desempenhando alguma atividade, você é responsável por tudo em torno deles. Então, se tiver uma residência, outra indústria, outra empresa, e tiver danos por conta da atividade que você está executando, você vai ter responsabilidade, né, no qual a engenharia também, não diferente das outras profissões, nós podemos responder que, finalmente, por determinadas ações, caso sejam negligenciadas, ou por erro grave de negligência térmica, certo? Então, o que tem a engenharia de segurança do trabalho? Onde é que ela atua? Como é que a gente consegue desenvolver essa atividade? Dentro da norma número 4, a norma regulamentadora, ela dimensiona e cobra um cegment. Ou seja, todas as empresas que são constituídas, como eu falei, que tem o CNPJ, ela tem responsabilidade da legal, civil, criminal, penal e etc. para com a relação saúde e segurança do trabalhador. Então, a norma número 4, ela dimensiona uma quantidade mínima de trabalhadores para que aquela empresa possa ficar atendida com relação à segurança do trabalho, saúde e segurança. Então, vou colocar no caso, por exemplo, a empresa que eu atuo hoje é uma empresa de mineração. Lá no anexo 1 dessa mesma norma, a própria norma especifica qual o grau de risco que aquela empresa tem de acordo com o KINAI, certo? O KINAI é o Código Nacional de Atividades Empresariais. Então, por exemplo, a gente tem aqui o KINAI de Cultivo de Cereais, que é o 01.11-3. É o grau de risco 3, tá? Então, eu pego esse grau de risco e volto aqui na minha tabela do CERD. Então, dentro do grau de risco 3, eu vou precisar de um engenheiro de segurança do trabalho, certo? Eu vou precisar de um técnico, desculpa, a partir de 100 funcionários, tá? Então, eu tenho 100 funcionários, a partir de 101, em caso, a partir de 101 para a frente, eu preciso de um técnico de segurança. Quando é que eu vou precisar de um engenheiro? Quando essa empresa tiver 501 ou mais funcionários. E tem um acelisco aqui que ele coloca que é no tempo parcial mínimo de 3 horas, ok? Então, isso é o grau de risco 3. Quanto maior o risco, menor a quantidade de funcionários para ter a atuação da equipe do CERD. Na que eu trabalho hoje, é uma mineradora, então o grau de risco lá é 4. Então, a gente tem aqui o grau de risco 4. Então, a partir de 50 funcionários, eu já preciso de um técnico de segurança. Ou seja, metade do que é do grau de risco 3, certo? E quando é que eu vou precisar de um engenheiro? A partir de 100 funcionários, 101, eu já preciso de um engenheiro quando mínimo 3 horas e também um médico do trabalho. A partir de 500 funcionários, eu já preciso de um engenheiro em tempo integral, certo? Então, esse é o formato de mencionamento. A Grendem, por exemplo, é uma empresa de calçadas, no qual eu trabalho também como engenheiro de segurança. Lá é grau de risco 3. Como lá tem 12 mil, entre 12 e 13 mil funcionários, a gente entra nessa classificação aqui. Acima de 5 mil, aí ele fraciona um grupo de 4 e acima de 2. No caso lá, lá tem presente 14 técnicos de segurança e 4 engenheiros de segurança. no qual tem mais um, são 5, né? E um atua de forma corporativa. Então, são 5 engenheiros de segurança, 14 técnicos de segurança e trabalho, né? Só na unidade de sobrada. Então, o que que a gente faz, resumindo, né? Então, a gente tem aqui um eletricista padrão, né? E ele tá desempenhando uma atividade, ou ele tá pintando, ou ele tá fazendo alguma atividade, e ele tá usando o cinto de segurança contra a perna. Tudo certo. Só que ele tá ancorando no lugar errado, né? Ou ele tá ancorando aí num cabo telefônico, num cabo de força, né? Então, o que que a gente analisa aqui? A escada não tá com fome, os equipamentos de proteção individual que ele tá utilizando não estão complexos, e ele tá fazendo atividade, né? Que forma nenhum risco com a saúde dele. Então, a gente vai tá desempenhando atividade no campo justamente pra ver as situações. Mas, pra não deixar acontecer isso, eu tenho que trabalhar antes. Eu tenho que fazer treinamento de NR35 e um treinamento de NR10, que especifica a atividade dele, né? A gente vai lá e explicar pra ele quais são os riscos e o que é que ele pode tá sofrendo se ele não seguir os procedimentos corretos, tá? E, resumindo, é o seguinte. A gente precisa deixar essa plaquinha com zero e sem acidente de trabalho. E manter o recorde o maior possível. Essa é a meta, né? Da engenharia de segurança de trabalho. A gente precisa manter o zero acidente. E, não difícil, né? É a gente também atuar, como eu falei, na esfera legal. Onde a gente trabalha com processo, né? Então, se tem um auditor fiscal do trabalho, ele vai tá atuando presencialmente. Ele vai fazer inspecção e auditoria fiscal do trabalho. Ele vai olhar tudo o que estruturalmente não está conforme, além de que a questão da documentação. Caso ele identificar alguma situação que tem oportunidade de melhoria, ele vai autuar a empresa e vai multá-la. De acordo com o que ele vai avançando, ele pode ou não fazer uma denúncia no Ministério Público. E aí vem outro auditor do Ministério Público do Trabalho e vai lá fazer uma nova auditoria. E as multas do Ministério Público são muito mais pesadas do que a do Ministério do Trabalho. Então, o nosso trabalho, que o auditor fiscal varra a empresa, é uma das situações também, porque a gente tem que manter a saúde e segurança tanto do trabalhador quanto da empresa. Então, a nossa missão é garantir usar acidente lá, para que as pessoas não se acidentem. e também deixar a empresa legalizada, para que quando o auditor fiscal do trabalho chegue, a empresa continue trabalhando. Não é muito difícil a empresa daqui de Sobral, desde uma auditoria com o fiscal do trabalho lá de Fortaleza, e o fiscal interditou 90% do parque-fabril, por conta de não estar com as máquinas adequadas à NR12. Algum tempo depois, essa mesma empresa, um funcionário terceirizado, ele fez uma atividade em altura, caiu e faleceu. Novamente, o fiscal interditou e voltou. E ele não voltou só para o Ministério do Trabalho, também para o Ministério Público. A empresa, até hoje, já tem mais de um ano ou dois, se não me engano, que eu acompanhei, e ainda vem brigando com essa questão da adequação para atendimento legal. Então, muito bom será a gente fazer as atividades pensando na prevenção e na proflacia, onde a gente se previne antes de acontecer. Então, e como chegar nesse zero acidente, manter a empresa legalizada? A gente tem várias situações. A primeira é atuar na cultura, né? Como eu falei, a engenharia de segurança, ela vai atuar na prevenção. Então, essa pirâmide é chamada pirâmide de Burnt. É um estudioso, um engenheiro que atuou na década de 30, e ela é utilizada até hoje, aonde eu não posso deixar chegar o ataque fatal. Então, eu vou vendo onde é que eu preciso atuar, e não deixar aumentar a base dos desvios. O que é o desvio? É aquela situação em que a pessoa tem noção do que tem que fazer, mas não faz de acordo com os processos. Um exemplo. Todo mundo sabe para que a gente serve um capacete, para proteger a cabeça. E eu lhe forneço um capacete, mas você não usa. Isso é um desvio, certo? Desvio de conduta e comportamento. Então, cai uma peça na cabeça, machuca, certo? Então, a cada 30 mil desvios acontecem. 3 mil desvios, pela estatística que Burnt utilizou, para que ela caracteriza a pirâmide. E a cada 3 mil acidentes, eu tenho um acidente sem afastamento, no qual esse acidente sem afastamento é uma lesão corte, alguma coisa que eu não me afasta. Eu tenho uma lesão e continuo trabalhando. E a cada 300 acidentes sem afastamento, eu tenho 30 acidentes com afastamento. e a cada 30 acidentes com afastamento, eu tenho um acidente fatal. Essa é uma especulação, no caso, estatística, tá? Não necessariamente ele cumpre essa ordem natural, mas a probabilidade de ela se concretizar, tá? É muito grande, tá? E aí, dentro da empresa, eu tenho a curva de Bradley, que é uma curva também que foi desenvolvida. Bradley é a minimalidade do ponto. ele desenvolveu o método que é patenteado, inclusive, pela empresa do ponto, no qual eles vendem essa solução para a prevenção de acidentes. Então, quanto mais reativa a empresa, maior o índice de lesão. Quanto mais a equipe interdependente, menor a taxa de lesões. E o que é esse reativo? Tudo que eu falo, a pessoa reage. Onde eu chego em capacete e pergunto. Pulano, você tem que usar esse capacete para evitar lesões na sua cabeça. E ele vai e diz. Eu não preciso disso. Nunca aconteceu aqui, nessa indústria vital, alguma situação que possa lesão a minha cabeça. Então, ele está reagindo. Então, o sensor não é independente. Ele vai ter que usar o EPI, principalmente no processo individual, automaticamente, por instinto dele, e ainda vai cobrar da pessoa que ele vê que não está usando. Então, é interdependente. Então, essa curva, a gente também faz a medição com relação à cultura da empresa, relacionada aos índices de lesão. E ao comportamento das áreas de trabalho. dentro dessa situação, no caso, a gente precisa também fazer as medidas de controle de risco para prevenir os acidentes. Então, trazendo para o escopo da área elétrica, a gente tem esses espaços. Quando a gente vai trabalhar na área elétrica, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer para prevenir o acidente com energia elétrica? Eliminar o risco. Ou seja, na área elétrica, a gente precisa desanalisar. Ah, Gonçalo. Eu vou fazer uma atuação em linha viva. E eu não posso desanalisar porque tem um cliente aqui que não tem gerador e tem situação de risco. No hospital, por exemplo. Então, vamos ter que fazer a... Eu não consigo eliminar a energia. Então, a gente vai ter que fazer alguma ação para que eu possa isolar o meu funcionário do trabalho da energia elétrica. Então, a gente vai substituir o material para que seja seguro. E aí, eu uso o quê? Eu posso usar um EPC. O que é o EPC? É um assamento de proteção coletiva. No caso, não sei se vocês já viram alguma manutenção em linha aérea. Provavelmente está sendo feita em linha viva, ou chamada linha realizada. Tipo uns cobertos laranjas. Aquilo ali se chama manta isolante. Ele coloca lá no carro para ele não ter contato acidental com a parte do corpo dele. E protege mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, é um equipamento de proteção coletiva. dentro dos equipamentos de proteção coletiva, eu tenho a sinalização, o isolamento abre. E aí, eu não consigo, no local que eu vou ficar isolado. Então, eu passo para o quê? É a última barreira entre o funcionário ou a pessoa desenvolvendo a atividade. E o risco, que são o quê? Os EPIs. Então, na hora de fazer a atividade, o eletricista vai ter que estar com luvas de borracha adequada à tensão que ele vai estar desenvolvendo a atividade. Então, se ele está no LIG 13, ele precisa estar com uma luva de 17 mil volts, que é o padrão. Então, tem a de 500 volts, 1.000 volts a 17. E aí, ele vai de acordo com as classes lá. Que é 00, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, vai. A de menor, ela parece que você está colocando a mão dentro de pneu. De cá, ela é extremamente grossa. É uma borracha que mal você consegue dobrar os dedos. Geralmente, ela é utilizada para fazer a desanalização com a vara de manobra, né? Que tem fibra de vidro, não condutora, para poder desenergizar o cubigo para fazer as atividades lá na subestação. Nessa situação, por exemplo, não basta só eu desenergizar, fazer a eliminação. Eu preciso constatar que essa rede não está com residual. Se ela tiver um banco capacitivo, ela vai ter energia residual. Então, precisa fazer o teste. Então, tem água dentro. Junto com a vara de manobra, eu posso acoplar o detector de tensão ou proximidade. Na hora que eu aproxime, eu vou ver lá se ele identifica corrente ou tensão que possa lesionar. Não tendo, beleza. Aí, eu vou para um outro passo, que é o que? Bloqueio daquele disjuntor. Então, eu vou fazer um bloqueio com cadeado, qualquer que seja a atividade. Ou retiro a forma de ligação, né? Os relés ou outra situação. E, no caso, venha a poder alguém que não está acompanhando a atividade possa reenergizar acidentalmente. Inclusive, tem relatos, tem históricos de acidentes com essa situação. Em uma empresa, né? Aqui em Sobral, inclusive, um funcionário estava desempenhando uma atividade no... Uma atividade numa subestação. E o disjuntor não era próximo ao cubículo que eles estavam. Era uns 50 metros. E eles ficaram na condição de avisar o outro quando terminava. Por meio de sinal de legal com o colega. Passou um conhecido do Rafael que estava lá esperando. O outro que ainda estava fazendo a reenergização. E ele deu um legal. Ele falou que ele era cara, tudo bom? Quando ele falou, o outro que estava lá no disjuntor, Religou. Quando religou, o rapaz que estava fazendo um aperto lá do... Fazendo atividade no cubículo. Tocou nos barramentos analisados de auto-proteção. Então, chegou ao óbvio. Então, a gente começa a ver que a parte de segurança do trabalho, ela vai além do projeto. Como eu falei, existem situações em que a gente tem que conscientizar e prever até situações em que a gente não tem no radar. Não tem na nave de risco, tá? É só um adendo, Gonçalo. É só para... Tipo assim, porque tem a luva de proteção, a luva isolante. E você ainda bota uma luva de couro mecânica, né? Para proteger, né? Tem a proteção mecânica, a proteção... Que a gente chama de luva de vaqueta, né? Que é uma luva de couro, né? Para que não danifique a luva de borracha, porque o mínimo furo possível, né? Ele vai causar um vazamento de corrente que pode chegar ao choque elétrico, né? Então, como eu falei um pouco mais atrás, a questão da documentação, né? É legal, tá? Então, a gente precisa manter dentro do escopo de atuação do objeto de segurança. Ele é um trabalho multidisciplinado. Então, a gente tem ordem de serviço, organização da CIPA, entrega de registro de API, o PGR, que é o Programa de Gerenciamento Disco, existe o Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional, que é o PCNSO, esse é exclusivamente do médico. E entra o nosso álbum de discussão, que é o prontuário de NR10. Eu vou especificar mais na frente o que é que compõe o prontuário de NR10, certo? Porque aqui são só os tópicos. Dentro de cada tópico desse, eu tenho mais alíneas que vão definir o escopo da documentação. Eu tenho uma apreciação, lixo de laudo e adequação de marcas e equipamentos. Tenho um engenheiro mecânico que atua na parte do laudo e conformidade com pressores e laudo de pressão. Então, às vezes, ou algumas pessoas confundem, o engenheiro de segurança, ele não pode fazer atribuições com relação a outras atribuições de outras engenharias. No caso, a organização da FII, o engenheiro de segurança pode atuar. PGR, beleza. No prontuário, é um trabalho conjunto. Se eu for engenheiro de segurança, engenheiro eletrista, ótimo. Se eu for um agrônomo com especialização em engenharia de segurança, eu não posso atuar na documentação técnica legal 100% da NR10. Vão ter situações que eu preciso fazer documentação e vão ter outras documentações que apenas o engenheiro eletrista pode fazer. Então, dentro do escopo aqui, por exemplo, do laudo e conformidade com compressores e vasos de pressão, só o engenheiro mecânico pode atuar. A nasa ergonômica, engenheiro de segurança. Laudo TEP, engenheiro e médico do trabalho. Laudo de estabilidade e perigosidade, engenheiro e médico do trabalho. Prontuário dos insumos químicos. A higiene e segurança pode fazer algumas aplicações. Mas, por exemplo, o projeto de tânsito, o projeto do posto de gasolina, que envolve a questão da NR20, são os grupos informados. Então, o engenheiro que vai fazer o projeto do posto de gasolina. Outros profissionais da área de engenharia vão atuar por causa da parte elétrica do posto de gasolina, que trabalha com uma área classificada. O que é uma área classificada? É uma área com potencial risco de explosão. Tem uma atmosfera explosiva. questão das sinalizações, o projeto de combate à incêndio. Então, o projeto de combate à incêndio, o SPDA, tem uma briga muito longa aí, que o engenheiro civil pode projetar. Mas isso é questão relacionada ao crédito. E teria que ter só profissionais com o artigo 8º da resolução nº 118, de 73 a 72 do crédito. Então, o projeto de proteção coletiva contra a queda, o engenheiro de segurança pode fazer? Ele pode complementar, mas quem faz o projeto mecânico, ou quem envolve cabo de aço, envolve situações metálicas, aí é o engenheiro mecânico. Ele pode fazer em conjunto. Ok? Então, isso é uma documentação mínima para uma empresa ou uma indústria, ter dentro dos seus arquivos, para não ser autuada pelo Ministério do Trabalho, ou denúncias, etc. É uma documentação mínima. Agora, dentro do escopo, na parte legal, a gente ainda tem os treinamentos. Então, aqui estão algumas normas regulamentadoras que eu preciso fazer treinamentos. Então, cada API que a pessoa usa, ela tem que ter um treinamento para saber como utilizar aquele API. Dentro da NR10, eu tenho o treinamento da NR10 básico, para operações no SET, ou do sistema elétrico de consumo, que é referado à questão de baixa potência. E eu tenho o NR10 TEC, que é um complementar da NR10 básico. A formação é 40 horas e o complementar de formação é 40 horas também. A reciclagem, que é feita a cada dois anos, ela não tem especificada na norma hoje uma carga horária mínima. Então, empresas falam em 4 horas, outras 8 horas, outras 20 horas. E a norma NR10, ela já tem uma proposta de modificação dela, na qual a reciclagem vai ser especificada para 30 horas. Não foi chancelada ainda, acredito que ainda vai passar por alguma modificação, mas a proposta é essa. Eu tenho também os treinamentos de M11, que são máquinas de movimentação de cargas, como descavadeiras, descavadeiras, empilhadeiras, etc. A NR12, o engenheiro de segurança, ele pode estar responsável também pelo treinamento de segurança de dança, com relação a operação de massa de equipamento. Já, só voltando um pouco, na questão da NR10, o treinamento de NR10 é um treinamento multidisciplinar. Vou falar do profissional de saúde, profissional de segurança e necessariamente apenas o engenheiro de segurança. O eletrotécnico pode também fazer, ministrar, ser treinamento em conjunto, mas não pode ser ministrado muito exclusivamente pelo profissional da área elétrica, nem muito exclusivamente pelo profissional da área de segurança. A não ser que seja um profissional da área de eletricidade com pós-graduação ou com formação na área de segurança. Um técnico eletrotécnico e um técnico de segurança, ele pode fazer uma parte. A gente tem a parte da saúde, sem ser alguém com um médico, ou enfermeiro, ou auxiliar de enfermagem. Certo? Então, voltando aqui, na parte de saldeiras, a gente tem a mesma situação. O engenheiro de segurança, na parte de segurança, o engenheiro mecânico no que se refere à parte de compressores e o profissional de saúde para fazer a parte dos primeiros socorros. em ergonomia, o engenheiro de segurança já pode ficar responsável pelo treinamento de forma exclusiva. Na NR18 também, porque é um treinamento exclusivamente na parte de segurança. de segurança. Certo? Com relação a NR19, a gente tem alguns treinamentos lá também, com a fabricação de explosivos, transporte. A NR20 também, nós temos treinamento, inclusive tem seis níveis de treinamento na NR20. tem a NR22, que é de mineração, brigada de incêndio. A brigada de incêndio, quem pode administrar? São profissionais regulamentados pelo corpo de bombeiros. Quem são esses profissionais? Os assessores técnicos de brigada de incêndio. Quem que pode fazer parte dessa assessoria? Técnicos de segurança que fizeram um curso de assessor de brigada de incêndio de 800 horas, na carga horária alta, ou engenheiro de segurança, com habilitação no crédito. Então, nós, como engenheiro de segurança, a gente vai lá no corpo de bombeiros, disponibiliza a carteira do crédito, a documentação pessoal, e eles só fazem a chancel lá, do engenheiro de segurança, como assessor técnico de brigada de incêndio. Ele tem um perigo e a gente fica renovando de forma gratuita a cada cinco anos, se eu não me engano. Temos um treinamento da parte da área de segurança na área de saúde, de espaços confinados e de trabalho em altura. O do trabalho em altura, ele precisa ser de um profissional de segurança e alguém que tenha proficiência em trabalho em altura. Então, alguém que tenha treinamento, ou, por exemplo, pessoal dos bombeiros, né, que trabalham com resgate na altura, quem tem experiência em rapel, então, são profissionais, né, que também tem proficiência. Ah, Gonçalo, eu fiz um treinamento de HR35 online. Você pode comprovar uma proficiência, mas proficiência mesmo você não tem. que é a questão da amarração de nós, a reação contemporânea, se está sendo necessitada. Eu tenho que saber, eu tenho que ter uma vivência para, na hora de um treinamento, eu não ter uma situação em que eu possa legionar as pessoas na hora do treinamento, certo? Para exemplificar aqui, a gente tem aqui uma empresa reativa, tá? Então, a gente tem uma indústria, na qual eu tenho vários hitos aqui. Não sei se vocês estão conseguindo identificar já alguns, mas eu vou estar aqui apontando para vocês. O primeiro deles é esse rapazinho ali, esse rapazinho ali que está na escada, né, que está fazendo a limpeza do vidro, né. Essa escada, ela vai fazer pressão do vidro, ele vai quebrar. O outro cidadão ali mais à direita, ele está fumando na frente de produtos inflamáveis, certo? E eu tenho ali o extintor, lá no canto direito, o extintor que está obstruído. Caso eu tenha um incêndio, eu não vou conseguir chegar a estar nele facilmente. Tem um rapaz que está ali, olha, o ferramento no chão, que são máquinas com engrenagens expostas, né. Eu tenho outro rapaz ali que está correndo no meio do corredor, onde tem madeira, prego e outras coisas, né. Tem um piso molhado no qual as pessoas podem escorregar, né. E o outro que está com um carrinho com muitos insumos, né. E uma força de água ali, ele pode escorregar e cair. E isso é uma empresa que o que pode acontecer é isso, né. Acidentes com quedas, pessoas caindo ali no, como eu falei, no prego, né. Pisando no prego, choque elétrico, incêndio. Então, isso é uma empresa que não fez avaliação de risco e os funcionários não têm condição de fazer o análise deles, né. A questão da crença, né. A questão é difícil. Então, vai acontecer comigo. E aqui, seria o padrão de uma empresa, né. Que está analisada, com um ambiente limpo, organizado, com as proteções, na qual a gente faz a atuação para que as empresas mantenham esse padrão, né. Desempresa, organização e controle de riscos do ambiente, tá. Quanto ganha, em média, o engenheiro de segurança? Porque da engenharia, todo mundo conhece, né. Oito salários e meio. Então, geralmente, as empresas que contratam engenharia de segurança, isso, oito salários e meio, para quem trabalha oito horas. Geralmente, as empresas de dúvidas e outras empresas, eles contratam engenharia por seis horas, com seis salários. Isso é uma média, né. Tem situações em que o engenheiro de segurança, ele é promovido. Ele é um supervisor de segurança. Então, tem um pouco mais do que os seis salários, para três horas. Ou seja, hoje está trabalhando as oito horas, aí é os oito salários e meio. Mais alguma coisinha. Vai para coordenação, vai para gerência. Ele vai conseguindo subir essa hierarquia da empresa e vai aumentando esse ganho, né. Mas, geralmente, quem trabalha três horas, sei lá, o valor de participação, são três salários por três horas, né. Então, é mais ou menos nessa classificação. Então, até para quando, por exemplo, vocês, se vocês tiverem interesse de participar dessa área, participar de um processo seletivo, eles terão mais ou menos uma noção de quanto é o, se for de seis horas, se for de dez horas, três horas, como é que geralmente é medido nas empresas esse trabalho, tá. E aí, o que é que eu preciso para ter gente segurando? Eu preciso ter uma formação de engenharia e fazer uma pós-graduação. Então, a gente faz essa pós-graduação. Geralmente, ela dura de seis meses. Não, de um ano, de um a dois anos. Ela tem uma carga horária específica, né. 360 horas, aulas. E você pode fazer presencial ou online. Tem muitas faculdades, hoje, online, que elas disponibilizam um curso. E você, por exemplo, tem umas faculdades da Minas Gerais que você faz. E eles liberam o curso e você faz o pedido de inclusão de aula de distribuição lá no Crédio Minas Gerais, né. Pode fazer a distância, porque já tem registro lá. E aqui no Ceará, a gente tem também, né. A gente tem incluído em Sobral. Tem no Inter, no Instituto Exertivo, aqui em Sobral. E em Fortaleza, também tem na Unifor. E na Pneu. Tem várias instituições lá que já tem... Já ligam esse trabalho. E como atuar em segurança do trabalho na área elétrica? Que é onde a gente vai chegar na parte da minha ideia. Então, o Pronto A de NR10, ele é composto chamado Pronto A de Instalações Elétricas, ou PI. Ele atua com diversas documentações e estruturas, tá. A gente tem os diagramas unifilares, que no caso... A gente vai ter tanto diagrama do quadro, quanto do plano diretor da empresa como um todo, tá. A gente tem o laudo de SPDA, documentação das manutenções realizadas, ou seja, as aulas de serviço. Tem o laudo anual de termografia dos quadros, painéis, etc. Cronograma de manutenções, laudo das instalações elétricas, de acordo com o tipo de instalação, né. Especificação dos dispositivos de proteção e especificação de aterramento. Então, o Pronto A de NR10, além disso, tem a questão dos treinamentos, né. E outras atuações em que o engenheiro eletricista, ele vai atuar. Então, como eu estava falando, o Pronto A de NR10, ele é composto de forma multidisciplinar. Então, o Pronto A de NR10, o primeiro item que fala do Pronto A de NR10, é o item 10.2.3. Que no caso, ele coloca o sistema do diagrama unifilado. Então, para que serve esse diagrama unifilado? Eu vou ter que identificar os disjuntores, a dimensão do cabo e o que é que ele liga e o que é que ele se desliga. E, além de ter a norma brasileira, a da NBR, ele vem na questão da segurança, porque, veja só, existe uma pessoa que está tomando um choque elétrico em uma instalação elétrica. E eu preciso desanalisar para poder fazer o salvamento. Então, eu não vou puxar ele, ele está legalizado. Como é que eu vou saber qual disjuntor desligar? Se não for um DR, né? Se for um DR, ele tem que desarmar o ato. Então, eu tenho que projetar essa instalação elétrica, considerando, por exemplo, o DR em áreas externas. Principalmente onde eu vou atuar com marcas em locais que tem área molhada, cozinha. Então, toda essa situação tem que ser considerada no projeto e entram em geral assiste justamente por isso. porque ele vai atuar, dentro da norma técnica, obrigações que a norma regulamentadora exige. Antes, a gente tem dois tipos de normas. A regulamentadora, que é o Ministério do Trabalho, e tem a NBR, que são as normas técnicas brasileiras. A NBR, ela não é lei. Eu preciso seguir ela. Ela é uma recomendação técnica. A não ser que a norma regulamentadora, ela obrigue. Então, quando eu venho na DR 10 e ela diz que eu tenho que seguir a NBR 5410, a NBR 5410 se torna lei. Certo? Porque eu tenho que atuar de forma legal, me embasando na norma técnica brasileira. Certo? Então, o diagrama elétrico, ele basicamente é você fazer um desenho de toda a instalação elétrica no que se refere à instalação. Iluminação, carga, dispositivo de proteção, disjuntor geral, proteção de disjuntor, proteção da rede e toda a parte também, não tanto só para os terreneiros, como a terra-métrica também, que foi o caso de ter uma terra-métrica não habitual, que é difícil ler o sistema TEM. Então, esse aqui é um desenho simplório, mas a gente precisa, por exemplo, em grandes indústrias, a gente tem o diagrama, o plano diretor, de alta e baixa tensão, onde a gente tem todo o escopo do desenho dentro do arquivo. E aí, a norma, ela coloca também que os estabelecimentos com carga instalada superior a 305 kW, devem constituir e manter o prontório das instalações elétricas. Aonde é que eu tenho mais de 75 horas? Para as indústrias, comércios de grande porte, sistemas potentes e sistemas próximos, apesar de a empresa não ter aqueles 75 kWh, por exemplo, ela precisa manter o prontuário. Um exemplo muito claro desse tipo de trabalho são os provedores de internet. Eles atuam próximos às redes de alta tensão, ao sistema de geração, transmissão e distribuição. Então, eles precisam manter um prontuário. Ah, Gonçalo, eles precisam manter um diagrama da rede que eles vão trabalhar próximo ou não, mas precisam das próximas etapas, que são os próximos dos outros itens. Só colocar um adendo, a resolução 1000, antiga 414, ela diz que cargas com potência instalada acima de 75 kWh, elas devem ser atendidas em tensão primária de distribuição. Então, deve ser isso que se encaixa. Isso, perfeito. Então, aí entra também essa questão aqui dos procedimentos. Então, o primeiro item do que dimensiona o prontuário, ele traz aqui os procedimentos. Quem que faz o procedimento técnico? Engenheiro eletricista. Então, a gente tem que fazer um passo a passo de como fazer aquele procedimento. Ah, eu vou fazer uma desanalisação do cubículo. Beleza. Você vai colocar passo 1, inspecionar os EPIs. Passo 2, vestir os EPIs. Passo 3. Então, você vai colocar passo a passo, desde antes de começar a operação, até o final da operação com as suas recomendações de segurança. Então, esse conjunto de procedimentos, você vai elaborar e dentro da linha R10, ele coloca o escopo mínimo, onde ele diz que tem que ter as disposições gerais, tem que colocar quais as mãos de obra, os recursos humanos, quais os recursos técnicos, o passo a passo, responsabilidades e as considerações finais. Então, todos os procedimentos você vai ter que desenvolver. A parte de manutenção elétrica, a troca da lâmpada e o poste. Então, você tem que fazer lá o procedimento. Faz parte do prontuário. As empresas que não têm, têm que elaborar. Eu, recentemente, fui uma empresa daqui de saudade de rações, entrou em contato comigo para fazer o prontuário dele. Eu perguntei. Vocês têm equipe de eletricistas local, ou seja, interna? Aí, a pessoa fala assim, a gente tem dois eletricistas, mas eles não fazem trabalhos nas subestações. Beleza. Como é que vocês fazem as manutenções? As manutenções da empresa terceirizada. Então, essa empresa terceirizada, que faz a manutenção do seu prontuário, ela também tem que ser um prontuário. As atividades que ela faz para a sua energia. Dentro da CLT, que foi feita a última modificação e atualização, os trabalhos terceirizados dentro da empresa, eles eram solidários. Ou seja, a empresa participava na responsabilidade da contratação do terceiro. Hoje, a empresa contratante é subsidiária das responsabilidades. Ou seja, se eu tenho um terceiro fazendo trabalho para mim dentro do sítio da empresa, dentro do local da empresa, ele é sempre possível responsabilidade minha. Eu, como contratante. Então, toda a documentação que eu preciso ter, eu também tenho que cobrar de terceiro. E, principalmente, um terceiro que vai fazer trabalho em uma subestação de alta tensão. Sendo nesse caso. Ele tem que apresentar todo o conjunto de procedimentos. E a empresa que não tiver, ela tem que elaborar. Quem que elabora esse conjunto de procedimentos? O engenheiro eletricista. Em conjunto com o engenheiro de segurança. Porque dentro do procedimento operacional, tem que ter uma análise de risco. Para considerar dentro dos passos, o que não se pode fazer e o que se deve fazer para evitar riscos. Certo? Então, a questão da utilização da válida de manobra. Então, na expressão dos EPI, eu passo lá, verificar se o teste de isolamento está válido. Você pega lá o EPI, ou o EPC, ou a válida de manobra, e vai olhar lá. Porque tem que ter um adesivozinho dizendo que quando foi o último teste. E desde a NR10, ele fala que os testes devem ser feitos de forma anual. Certo? Ou conforme ele especifica o fabricante. Na ausência dele, se adotar o ano. Certo? Então, dentro desse... Desse porte, né? Que é um procedimento operacional padrão. Ele é muito disciplinado. É feito pelas duas... Pelas duas... Dos dois profissionais. Junto do... Do prontuário, né? Ele tem algumas outras opções. Mas a... Segunda, por exemplo, é... A documentação da inspeção e medição do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. E a ferramentos elétricos. Então, quando a gente vai pro escopo, por exemplo, de uma empresa. Que pelo corpo de lobeiros é preciso ter um SPDA. Anualmente. Então, a cada três anos. Regularmente, né? A gente faz a inspeção do SPDA. Salvo em... Em áreas... Que eu tenho... Armazenamento de explosivos, né? Ou inflamáveis. Que possam causar explosões. E regiões próximas da praia, né? Por conta da... Da maresia. A gente precisa fazer de forma anual. Certo? Então, você vai. Pega o termômetro. Eh... Faz o espaçamento da... Da... Das hastinhas lá, pra verificação. Analisa o... A resistência da malha, né? E vai fazer as considerações. E um ponto especificamente, assim, pra quem que importa... Tá atuando com relação a isso. é que a norma 5419 ela atualizou e eu não tenho o que geralmente o pessoal faz vou voltar um pouquinho para refazer minha fala e mostrar assim depois de até me corrigir se eu estiver errado dentro da graduação não se impede um laudo de SPDA não se explica assim mais ou menos como é o caminho que norma eu tenho que utilizar eu vou estudar os efeitos físicos e o que a engenharia me faz para dimensionar a forma do captor eu vou estudar sobre Faraday eu vou estudar Franklin os dimensionamentos etc e estudar a engenharia que desenvolveu o SPDA mas o dimensionamento como é que eu faço a junção como é que eu dimensiono os fios os cabos que tipo de cabo utilizar os espaçadores como é que eu faço o dimensionamento onde é que eu consigo esse material que tipo de ferramenta eu uso TI, TN, UPP então a gente não tem dentro da graduação uma especificação técnica e uma estimulação a utilização da norma e tudo isso que eu falei se você for na NBR 5419 então ela tem lá especificando os materiais como prevenir que tipo de captor eu já vi por exemplo em uma planta de uma indústria onde sairia mais barato para a empresa fazer o captor utilizando a estrutura metálica do telhado fazer o Franklin uma gaiola de fara ele utilizou o Franklin como captor e o captor ele tem um raio de atuação de acordo com o que foi dimensionado ele colocou a cada 3 metros um captor tipo Franklin então assim serve? ajuda? ajuda mas o gasto que foi feito para fazer o sistema de SPDA eu poderia ter reduzido a metade ou menos ou mais da metade inclusive se eu tivesse dimensionado de uma forma correta mas são são situações que a gente deve ter ficado lindo o telhado coge captou assim eu estou rindo aqui eu parei porque eu tinha que rir desculpa eu vou te dizer depois de um dia você pode até passar de frente e assim aí fica aquela luzinha pisando de noite eu não sei se é Natal toda noite então assim esse dimensionamento e outra coisa eu recebi eu recebi um lounge do SPDA lá dentro do trabalho o cara ainda usando os parâmetros da 5429 no qual eu especificava lá o aterramento tinha que ser menor do que 10 ah menor do que 10 tá ok e o que traz a atualização da a última atualização da 5429 é que eu tenho uma resistividade por metro quadrado eu tenho que calcular a área e ver o padrão de resistência daquele solo e colocar dentro do gráfico pra ver pode até dar 30 31 de resistência e quanto menor a resistência com relação ao escoamento do excedente do raio pra terra melhor e aí a gente tem um padrão em que foi colocado que tem que ser igual a menor do que 10 e com a atualização da norma ele deixa bem claro que não tem um padrão específico de unidade ele é tem que ser calculado a resistividade por metro quadrado eu posso ter uma resistência de 30 50 ohms mas se a área que eu estou atuando que eu fiz lá o projeto que eu estou respaldando ou laudando se tiver de acordo com essa característica ele está valendo mas hoje eu vou sem conta inclusive as pessoas se referenciam na NBR em 2015 2013 que é a última atualização que a gente tem em 2018 2019 então são profissionais que parar no tempo e a gente tem que estar a gente acha que estuda na faculdade a gente se separa estudar a gente estuda e depois sai para desenvolver um projeto desse aqui para se manter atualizado então dentro da questão da parte elétrica a gente tem muita inovação e estar atento às mudanças da norma é uma forma de diferenciar do mercado saber quando essa norma está atual ter essa vivência de ler norma entender como é a linguagem técnica e mais usual do mercado muita gente por exemplo qual período é que eles são cara estou ouvindo estou ouvindo é porque eu tenho que desabilitar habilitar aqui não é tipo assim eu voltei para o pessoal de prédiais tipo 6º 7º período é mais ou menos isso aí eu dava antigamente a noçãozinha de 5419 sabe só que o negócio ficou apertado mas tipo assim por exemplo essa medição do subsistema de descida aí que tem que ser com milionímetro é porque é difícil conseguir equipamento né bicho porque tipo eu estou com o Meg aqui para ensinar para eles ensinei assim mostrei para eles um laudo de aterramento né assim inclusive passei um trabalho assim ó mede aqui em 3 direções em cada ponto e tal aí você tem que verificar se é uma subestação se é um PEMUC se é um SPDA tem que verificar o critério da resistência de aterramento né um milionímetro eu não conseguia esse semestre que eu pegava do Austin que era para medir a resistência do subsistema de descida do SPDA né então tipo assim eu tento jogar algumas ideias para ele mas completo do jeito que eu estou fazendo eu não consigo não então assim mas temos um pouco mais que são o CEP né sistema de potência né temos assim de forma assim mais comuns né a gente tem dificuldade por conta da questão da vivência né aquela questão acadêmica né ah vamos estudar a galera do Franklin eu sei como é que ela atua o mecanismo dela mas para atuar lá no mercado para fazer o SPDA eu já não não teria essa parte mais técnica né então esse aqui é outro item né do é outro item do prontuário né que tem a atuação da engenharia elétrica dentro do do escopo né documentação comprovatória da qualificação habilitação e capacitação e autorização dos trabalhadores esse aqui é o treinamento de M10 e outras e fazendo ainda uma fala sobre essa questão do certificado só pode pela norma só pode atuar com instalação elétrica profissionais que comprovarem alguma qualificação habilitação ou capacitação na área elétrica então eu tenho eu tenho um primo que quer ser eletricista uma gente cenário para fazer um curso na área elétrica porque hoje as empresas que vão contratar eletricistas empresas sérias né que precisam do prontuário elas vão cobrar um curso na área elétrica que é essa questão da qualificação comandos elétricos eletroféticos etc porque é exigência da norma tá então onde é que entra a capacitação a capacitação por exemplo quando mudou a norma lá em 2004 2016 desculpa ela 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 teve uma em 2004 que a primeira modificação em 2016 ela teve só um ajuste então em 2004 quando ela virou essa exigência alguns eletricistas já não tinham mais nem idade pra frequentar uma curso 50 anos 40 gente com 35 anos de experiência então muita gente não iria se qualificar se capacitar então foi permitida essa questão da capacitação na qual um profissional habilitado é um profissional habilitado é um profissional que foi qualificado e tem registro em conselho de classe o engenheiro eletricista com o CREA é um profissional habilitado o engenheiro eletricista sem CREA ele é um profissional qualificado então a capacitação ela é um treinamento fornecido pela empresa através e com responsabilidade de um profissional habilitado então se eu tenho um eletricista que já atua mas não tem curso nenhum ele tem que ser capacitado e ficar trabalhando sobre a responsabilidade que o profissional habilitado certo com isso a gente tem autorização para que eles possam fazer esses trabalhos na energia elétrica e agregado a isso o certificado de NR10 e no caso no SET que é o sistema elétrico de consumo a gente tem o treinamento apenas o NR10 básico 40 horas da formação e a cada 2 anos a reciclagem e quem atua no SET ou em alta tensão no sistema elétrico de potência ele vai fazer o NR10 complementar que é um antargo horário complementar aquelas primeiras 40 horas que ele fez de formação certo e na hora de fazer a atualização eu não atualizo o básico e depois o SET para quem tem o treinamento NR10 eu faço uma atualização atualizo o SET ou no caso como a norma especifica você tem que fazer uma reciclagem de acordo com as características técnicas da atuação e com as mudanças que a empresa vem implementando então a cada 2 anos tem que ter uma mudança alguma atualização que a gente vai estar modificando ou moldando o treinamento para que ele seja contemplado essas modificações tá então mais um item do prontuário e a atuação do engenheiro do engenheiro artista a questão da capacitação de pessoas em quadros e também da da elaboração em conjunto com a equipe de segurança o treinamento em NR10 tá outro item que inclusive aqui é uma oportunidade de negócio a gente não tem na região talvez porque a gente trabalhou trabalha com isso lá eu já participei de um projeto aqui lá na Gredene é os testes de isolamento de proteção para com a energia elétrica então os resultados do teste de isolação então essas luvas de borracha que eu falei para vocês que o Weber complementou com relação a luva de cobertura a gente faz um teste nela de forma anual como é que é feito esse teste primeiro a gente no caso da luva ela é feita um teste de insuflamento onde é colocado ela num dispositivo que vai encher ela como se fosse um balão e ela tem que permanecer cheia por um período de tempo e agora quanto tempo ela fica cheia se ela esvaziar ela já é descartada ela passou no teste de insuflação a gente vai para o teste de isolamento como é que é feito esse teste e se vocês estão conseguindo acompanhar a gente tem um fio por dentro da luva e dentro dessa luva eu tenho água certo e ela está mergulhada também em água então e tem outro fio aqui dentro da água qual é o conceito aí tem um raipote que é um equipamento que ele vai olhar e vai dar um curto circuito então se tiver comunicação entre o fio que está dentro da luva e o que está lá fora dentro da água e eles tiverem algum furo na luva eles vão se comunicar e vai fechar o curso e vai desligar o equipamento se tiver um furo bem que seja aí ela vai ser reprovada a gente inutiliza ela e descarta foi lá ficou um tempo se não me engano são 30 segundos ou 3 minutos depende da classe da luva e ele passar esse período de tempo e não não tem nenhum design lá do report ela passou no teste pode ser utilizado por mais um ano coloca lá uma tag informando ali que ela fez o teste na data tal quem que faz esse teste aí a gente precisa de um profissional habilitado para se repontabilizar por esse teste é uma oportunidade de negócio não tem na região por exemplo o mais próximo aqui quem faz é a BQ lá em Calcaia aí a Grendem por exemplo na época que eu estava lá eram 250 eletricistas então eu tinha 250 louvas para enviar para Calcaia e aí ficava aquele impacto eles demoravam a mandar de volta e a situação o que é que a gente conseguiu desenvolver todo ano vem um carro de uma empresa a empresa chamada FAC é uma topique lá que a FAC traz só para fazer teste então ele tem um hi-pod que tem os dispositivos de submersão e faz o teste de tapete isolante luva vara de manobra então todos todos os equipamentos isolados eles fazem um teste e no caso dele um eletrotécnico faz o laudo e fornece a empresa e aqui é uma oportunidade de negócio se a pessoa quiser investir compra um carrinho um raio pote dos equipamentos começa a fazer o teste e vai laudando percorrendo as empresas aqui por exemplo a rendem é o maior cliente deles mas eu sei que eles também atendem o pessoal da Dinamo que é especializado a Coel que também atua na supercada não sei que a Valtorantim faz também então assim não só aqui mas tem outros locais a gente tem a terra da Ibiapaba ali onde tem Tianguá o Bajara que tem um polo também muito forte que está se industrializando e ainda mais a indústria de geração de energia que está lá em Tianguá então além de a gente procurar trabalhar em empresas a gente também tem a possibilidade de construir nossa empresa para poder estar atuando dentro do mercado de trabalho para poder desenvolver soluções para as empresas curtar o tempo de latência dela e facilitar também ser remunerado por isso aqui é um vídeo aqui é um vídeo no qual ele mostra e explica um teste aí ele fica ruim aí o delay o retorno o áudio que avisa que eu passo o vídeo depois para tipo o WhatsApp porque eles não me seguem beleza beleza eita o iPod 50KV porra esticado aí o iPod 50KV isso é luva de quanto essa luva é de quanto que ele está testando aí é 17 é eu acho que ela é só de mil é porque o iPod vai até 50KV né está passando o áudio não está não o áudio não está passando não mas a gente dá para ver aqui que ele está pegando pegando esse carro e provavelmente ele vai botar o iPod vai botar aquela luva em solução salina geralmente é a solução salina e vai verificar se dá fechamento de arco e vai fechar o curso isso dá o fechamento de arco geralmente é assim o teste de isolamento a hora de compartilhar a tela aqui ele tem uma opção ele habilita o áudio mas não está aparecendo aqui não não mas fica suave não tem esse estranho deu para ver o Paranauê lá nesse vídeo tem fechamento de arco ou não essa luva passa ou não passa não ela passa era bom que não passasse bom que não passasse era mais divertido ele coloca aqui o eletro da poder da luva e fica esse outro ganchinho aqui ele fica em contato com a água e aí esse high pot ele é específico para esse tipo de teste ele já tem um temporizador no qual ele liga e ele mesmo desativa então ele tem um temporizador que vai ele vai estar são dois minutos ele vai até alimentar o vídeo depois e aí ele fica dois minutos passando a corrente aqui na hora que ele vê por exemplo fechou aqui o contato ele ele diz a análise aqui por questão de proteção então ele aperta já fechou o ar e ele vai fazer o nível de tensão aqui para poder fazer o teste então ele tem uma margem de quantos miliamperes ele pode estar no caso passando fechando aquele circuito miliamperinho então tem um limite aqui para poder fazer então existe um NBL que especifica quanto como é que eu faço esse teste e assim é um teste simples que envolve uma compra do material mas que pelo nível de exigência das empresas é uma atividade que se paga o problema não é a simplicidade o problema é a garantia que o serviço vai ser feito outra relação que a gente tem aqui com relação ao prontuário é a certificação ou dimensionamento dos equipamentos materiais elétricos em áreas classificadas como eu falei o que é uma área classificada é uma área que tem uma atmosfera em gás e que ela pode pode não ela é explosiva elas são divididas em três zonas a 0, 1 e 2 a zona 0 é quando eu tenho a atmosfera de forma contínua então é por exemplo dentro dos tanques de abastecimento e dos tanques de reservatório dos portos de combustível é uma situação em que eu tenho a atmosfera constante ela está ali inclusive o caminhão de abastecimento ele é mais perigoso ele vazio do que ele cheio porque vazio ele ficou só o gás que fica lá e é um tambor que vai estar circulando com esse gás e a zona 0 é uma zona em que pós não é contínua mas de forma habitual ou seja na hora que está fazendo abastecimento ali a operação normal tem um suspiro para retirar o ar um pouco da pressão que fica da atmosfera da zona 0 ele sai por ali e fica na zona 1 mas ela ela está sempre contínua não só vai acontecer de ter a zona 1 quando for atividade de desabastecimento do caminhão para encher o tanque reservatório e a zona 2 é uma zona em que já tem a dissipação da zona 1 e não é não é costume é caso que é um vazamento tem alguma situação que essa atmosfera expanda até por exemplo a zona 2 então eu tenho uma imagenzinha aí isso é uma é uma blindagem para uma uma luz certo uma iluminação em área classificada ou seja aquele poste ali que está entre a zona que está a 2 mas que está sendo interligado ali a base dele está dentro está a zona 0 essa lâmpada que está nele ela tem que ser projetada para a área classificada porque eu tenho uma situação de atmosfera explosiva e aí eu tenho que cuidar e essa blindagem ela tem uma data de validade e onde é que eu tenho essa data de validade pelo pelo certificação dela que é expedida pelo Inmetro então geralmente os equipamentos de área classificada eles têm o símbolo do EX e eles todos são certificados pelo Inmetro tá então se vocês forem elaborar algum projeto de posto de combustível vocês têm que se basear na IEC para 79 mil e que é a norma internacional que ela foi traduzida pela NBR pela Associação Brasileira de Novos Cécnicas a BNT e ela consta como uma NBR ela está disponível também lá dentro do repositório da melhor Cécnica se não me engano e é uma norma que ela é que tem ela tem 13 partes no qual você pode dimensionar e certificar e ver a questão da proteção dos materiais para áreas classificadas é uma área bem explorada também muito difícil encontrar profissionais que façam esse tipo de projeto nem todo mundo tem o método de amoral de fazer um projeto dimensionado para áreas classificadas inclusive para fazer para fazer laudos de conformidade desses locais por conta da situação delicada que é uma área classificada muitas empresas negligentiam uma área classificada mas é como a situação como eu falei na questão do risco o risco está ali está esperando só uma forma de se revelar e numa área classificada dessa daqui por exemplo numa zona zero eu não sei se você já viram um vídeo tem na vez depois eu mando um link para o Heber que uma lanterna de celular uma lanterna normal se ela não for adequada a classificada o cara foi lá e foi ver o nível que estava por cima na hora que ele ligou a lanterna houve a explosão existem vários vídeos aí impostos de combustível que a energia estática é uma ignição na hora do abastecimento do carro e a gente vê muitos vídeos de incêndio de explosões por conta da energia estática com relação às áreas classificadas então a gente tem que questionar o dimensionamento aterramento dessas áreas é muito complexo com relação a ele não pode ser interligado com o aterramento principal ou comum das áreas que não são classificadas então aterramento específico para ele tem que ter uma barra de dissipação que a energia estática na entrada de locais com áreas classificadas as tomadas de interruptores e luminárias elas tem que ter uma blindagem ou seja uma proteção intrínseca para evitar que o que que toda vez que a gente abre no caso uma chave lá do interruptor que a gente abre e fecha o circuito ele dá uma faíça ali devido ao arco é um processo de analisação e desanalisação como se fosse um acercionador ali e ele dá um arco então a ideia aqui a blindagem é evitar que essa faíça tenha contato com a atmosfera então o eletroduto também com todos os dados com relação a isso para evitar a comunicação da faíça melhorada pela analisação e desanalisação com a atmosfera explosiva e por último constante no pronto lado das instalações elétricas a gente tem aqui um relatório técnico relatório esse que o engenheiro artificial vai fazer e ele tem que contemplar além da parte visual que ele estava verificando com relação ao embasamento técnico da 2410 a 1439 ele tem que contemplar as linhas aqui que a gente viu de A a F então se eu eu tenho uma rotina de manutenção de termografia embarramento da substituição eu vou ter que analisar condição do carro condição da instalação elétrica condição de outras e várias pontos a que inspecionar e também vou ter que analisar testes de treinamento diagrama de filar questão de classificação diária e tudo isso tem que constar no laudo de avaliação certo e no final eu coloco um cronograma de adequação aqueles itens que eu não tenho não estão adequados tá então eu vou aqui colocar aqui algumas imagens pra vocês teriam noção do que é que a gente pode encontrar então aqui por exemplo a gente vê aqui uma instalação elétrica passando aqui uma caixa de passagem e até então a gente vê que só está faltando a tampa série só que essa parede ela está com infiltração tá então qual o problema aqui com relação a instalação elétrica se uma pessoa tocar aqui tiver alguma fuga de tensão de corrente aqui dessa instalação ela pode energizar a parede uma pessoa tocar aqui ela pode receber uma descarga ou ter um choque elétrico né situação desse quadro eu tenho uma abertura o voltinho tem um amperímetro aqui eles estão desanalisados para saber se ele está com sobretensão sobrecorrente aqui eu tenho uma abertura então a pessoa pode facilmente colocar a mão e chegar aos pontos barramenta analisados né eu tenho um fechamento aqui de forma improvisada aqui é um quadro né muito limpo né automizado que a gente está constatando que ele não é feita a manutenção preventiva dele você está exagerando pode estar limpo organizado você é maldoso comunicação aqui por meio da 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 de aranha dos barramentos muita poeira muita poeira aqui outra situação aqui já está funcionando o voltinho né o amperímetro aqui também de cada fase né aqui é uma fase duas fases três fases o amperímetro daqui não está foi tirado e tem abertura né pra pra poder alcançar o barramento analisado cabos passando fora de eletrodutos né que também não é indicado pela norma né aqui é um quadro né que ele tem abertura pela parte de trás então a situação dos cabos aqui passando olha o disjuntor onde ele está isso tudo entra no relatório e aí você como profissional da área elétrica você vai lá na norma da 1439 a 1410 vai olhar as alinhas que essa imagem está infringindo e vai colocar no relatório necessário adequar observar os índices tal 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 dispositivo de proteção incompatível diagrama de filar ausente etc e tal certo e contemplar o diagrama de filar é uma contemplação que a gente pode associar daqueles índices que não está aqui né o procedimento também falta o procedimento etc e associar aqui essa inspeção qualitativa né aqui é uma região deixa eu ver aqui se eu tenho outra imagem aqui se vocês observarem bem está conseguindo visualizar bem né eu tô sim tô sim tu tá me ouvindo tá me ouvindo tá me ouvindo tu consegue me ouvir consegue me ouvir é eu tô falando aqui eu sei onde é isso aí mas tá me ouvindo dá pra enxergar tá tudo bem pronto beleza então essa situação aqui não sei se vocês estão conseguindo visualizar isso aqui é isso mesmo essa aqui é uma bomba de extração de água aqui essa subestação quando chove alagra toda essa fiação fica embaixo da água e o que é que eles fizeram ah vamos impedir a água de entrar não não deixa a água entrar vamos tirar aqui com uma bomba aí colocaram a bomba uma bomba pra poder tirar a água que entra aí tá então decidir da água entrar não mas vamos tirar a água certo então tem tem várias várias situações então isso tudo aqui entra num relatório de adequação né e também é escopo de atuação do engenho eletrista ele vai lá e tenta adequar isso aqui ele propõe o portular aponta o que está errado e oferece a solução você pega dois eletricistas e junto com ele começa a desenvolver aplicar as soluções aí então muito a terra molhada muita emenda tá só são um quadro aqui esse disjuntor esse disjuntor é o melhor amigo do homem é aquele que diz eu estou contigo e não abro tá então esse aqui é um disjuntor que esse aqui pega fogo e ele não desarma tá então a gente também tem tem uns imagens né não só ruim nós temos algumas situações em que por exemplo aqui é um uma subestação né no qual ela não está 100% adequada porque eu não tenho separação física do transformador com o quadro geral de baixa tensão né eu tenho aqui o transformador transformador tá aqui eu tenho os quadros gerais de baixa tensão é o chamado TGVT tá tem um tapetezinho ó tá bonitinho tá sinalizado tá fechadinho tá essa aqui é uma subestação a seco essa é a mesma dessa esse portão aqui esse portão é a entrada da subestação e essa subestação mesmo dessa aqui que tá uma parede branca ela é climatizada e aqui são os disjuntores do do dos circuitos que vão pra uma fábrica tá nesse caso aqui ela é climatizada porque os transformadores estão a seco eles preguem estar refrigerados eles a forma de resfriamento do 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 transformador ele não usa o óleo questão de segurança né então o transformador a seco ele é mais seguro mas ele é mais caro de manter por conta da utilização de de refrigeração certo e por exemplo outro aqui é um cubículo tá esse cubículo aqui é onde entra o ramal pra analisação da subestação e pra fazer a desanalisação a gente faz utilizando essa 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 abre a porta e vai ter uma alavanca lá chamada no caso um disjuntor de alta tensão e uma chave seccionadora pra fazer a desanalisação ele veste todo o EPI contra arco elétrico né e utiliza vários de manobra capacete com viseira louva de borracha de acordo com a tensão e aí ele faz a desanalisação pra poder atuar na instalação elétrica o erro aqui é o instintor que não pode ficar no chão ele tem que estar no suporte ou pragar o sustento na parede outra situação aqui essa aqui é uma subestação já bem maior né a gente tem que ter um tapete lá pra que na hora de fazer a desanalisação alguma atuação ele está isolado do chão ou seja ele não vai fazer uma DDP no chão então tem essa situação e ele pode ele não vai ter choque mão-pé pode ser choque mão-mão entra ou acorrente na mão direita e sai pela esquerda de acordo com essa configuração aqui que são as portas metásticas provavelmente até erradas mas se ele for com relação a mão-pé ele está isolado do chão aqui também a questão do transformador ele não está ele tem que ter uma separação física entre eles que não está adequado da forma que deveria estar que são algumas substrações está finalizado está no suporte está correto tapete finalizado portas íntegras em abertura tem uma janela para visualização dos equipamentos internos aqui do conjunto de instalação elétrica e aqui no caso a manutenção preventiva é fazer termografia fazer o atento das junções dos barramentos fazer inspeção visual de forma periódica e a limpeza dos quadros inestíveis então aqui tem muitas aqui já tem uma marca vinha nesse local os transformadores não são enclausurados mas eles estão dentro lá onde somente pessoas autorizadas tem acesso por isso todas as subestações elas têm que ser fechadas e tem que estar a relação de pessoas autorizadas a entrar nesse local como por exemplo aqui é um transformador a óleo então aqui se tivermos superaquecimento dos barramentos do transformador esse óleo é um óleo mineral existe óleo pédio mas o mais utilizado é mineral pela questão do valor do preço é mais barato então ele vai aquecer vai produzir o vapor e o vapor ele é inflamável e aí pode ser que tenha uma explosão que tenha a geração de um ar que chega a 13.800 volts aí se transforma para 3.800 fases para 120 fases mesmo então ele vai pode ter uma explosão e a pessoa não autorizada ela não está com os EPIs nem tem um treinamento para essa situação então ele tem que estar 100% fechado e disponível apenas para as pessoas que são autorizadas tá então dentro do escopo também assim como eu estava falando a questão da segurança e a electricidade elas estão interligadas e estão intrínsecas ah eu não quero seguir na equipe do nosso trabalho mas sempre que você for inclusive desenvolver um projeto você tem que contemplar dentro do seu memória de sentido e é onde eu bato muito com relação até alguns profissionais que o pessoal acha que o projeto é um desenho projeto não é desenho que é o projeto eu tenho o desenho para excepção para o prático técnico para o eletricista e eu tenho um memorial descritivo seja de cálculo seja de dimensionamento seja de parâmetros dos equipamentos que vão ser utilizados e tem um ART então um projeto ele se classifica com essas três argumentações a análise de responsabilidade a anotação de responsabilidade técnica de ART expedida pelo crédito e você como engenheiro você vai pagar para trabalhar literalmente você paga a unidade do crédito e cada projeto que você fizer você paga um ART ela varia de 90 a 300 reais vai variar de acordo com o que você vai sobrar eu não lembro quanto é a tributação com relação a variação de mas eu acho que até 50 mil é 90 reais passou de 50 mil aí ele muda muda a tributação da ART então um projeto que se compõe dessas três documentações desenho memorial descritivo e ART dentro da segurança da segurança da parte elétrica da NR10 quando a gente fala em projeto ele especifica como tem que ser contemplado o memorial descritivo então ele traz aqui especificação das características relativa a proteção contra choques elétricos queimaduras e outros riscos adicionais indicação de posição dos dispositivos de manobra indicado pela luz verde D como ligado na verdade D desligado verde e vermelho L ligado então dentro do escopo da questão de dimensionamento de um cubico de um quadro elétrico etc tem que estar especificado na hora da manobra lá desenergizou acende o LED verde com o LED desligado ou seja o verde eles estão aptos a operar ele porque ele está desenergizado e vermelho indica perigo ligado descrição do sistema de identificação dos circuitos incluindo dispositivos de manobra e outras coisas recomendações de restrição e advertência precauções aplicáveis o sentido fundamental dos dispositivos de descrição da compatibilidade então isso aqui no caso é é o mínimo que mas ainda a parte técnica né como é que eu dimensiono um cabo para para uma tomada para uma luminária certo com isso eu utilizo a 5410 para fazer essa questão do do dimensionamento ainda que dentro da 5410 quando a gente fala teste de aterramento existe uma tabela que especifica qual o diâmetro de cabo né qual o muito comumente utilizado bitola e bitola de cabo de aterramento eu vou utilizar então até 16 16 milímetros metade né é a metade da fase de 16 a 32 aí é 16 e 32 em diante é a metade do cabo da fase esse é um é uma forma mais prática que tem lá na norma mas eu enfrentei uma situação em que era muito caro adequar o aterramento a norma que essa empresa tinha sido fiscalizada então eu encontrei das ações 410 o cálculo que define qual o diâmetro do fio de aterramento fora daquela tabela que a gente teve que fazer todos os quadros para ver se se mantinha o dimensionamento que estava ou se a gente fazer faria a troca né do 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 cabo de aterramento a para adequar a norma porque foi a solicitação do auditor fiscal então foi feito lá 232 painéis a gente foi feito esse cálculo para que ele pudesse constatar de forma técnica que o aterramento mesmo não cumprindo aquela tabela eu tenho uma especificação na norma que me dá respaldo técnico e legal para manter aquele saldo de aterramento e evitar um custo maior para a empresa então tinha que tinha que refazer praticamente todo todo o 80% dos quadros lá estavam com um aterramento diferente do que colocava a tabela então a função do engenheiro também é você atuar de uma forma que a empresa era para apresentar soluções para melhor custos benefícios então se não se não fere os requisitos técnicos se não fere a questão legal a gente pode estar buscando medidas ou alternativas para que isso possa estar sendo de uma forma bem bom para os dois lados seja seguro para as pessoas e seguro para a empresa tá bom? então assim a gente eu vou chegando aqui ao final e colocando a conclusão de que há várias formas de atuar com relação a engenharia elétrica tanto dentro da área da segurança ou seja também tendo engenheiro de segurança com habilitação na parte elétrica usando a expertise para fazer o uso do conhecimento elaborando os laudos para os projetos e procedimentos fazendo os treinamentos repartição de obras realizando o teste e fazendo quem sabe também botando um pouco a mão na máquina no início fazendo os serviços quando eu iniciei na engenharia de segurança foi já na empresa da grandeza onde eu fitei inclusivamente com adequação de NR10 então a gente tinha um orçamento lá com volume alto pra fazer a adequação e eu ficava muito na parte de auditoria lá tem uma equipe de lá por exemplo tem 18 subestações se não me engano e então desde subestações e tem uma equipe lá de eletricista de alta inspeção de baixa inspeção predial certo então a gente tinha que manter eram 250 eletricistas e a gente tinha que manter o prontuário todo organizado e bem feito pra caso de fiscalizações então fazia eu fazer os treinamentos ajudava também nos procedimentos fazia auditoria nos quadros então chegava no final do ano a gente tinha fazia as inspeções durante o ano pra testar a questão técnica e legal dos quadros das instalações no final do ano juntava todos os checklists e elaborava um cronograma de adequação no ano seguinte então atuei muito nessa questão de NR10 apesar de eu ter a atribuição de engenheiro da computação como for engenheiro da computação a verificina computativa livre e todas aquelas que eu pude fazer que era em comum com a área elétrica me permitiu também ter a habilitação com o artigo 8º pra eletrotestas perante o crédito então eu consegui eu fiz um pedido de atribuição que é muito comum em engenheiro eletricista já sair com o artigo 8º e pedir regiões de atribuição pra vir com o artigo 9º que é da eletrônica que é o engenheiro da computação mas o contrário ninguém tinha visto então eu fui utilizar as disciplinas que precisava fazer que eu acargo horadinho lá e comecei a atuar também nessa parte de eletrotestas então usei essa minha expertise e o conhecimento da área que eu consegui lá na graduação mas quando a gente vai aplicar é diferente é norma é governo é ganfear é crença ah o cara chega um eletricista que não tem informação de nada tem que usar o e-mail pra ligar a tomada tem que ter dois e-mail agora porque nunca deu problema com o e-mail não dá problema agora daqui uns dois três anos aí aí começa os pontos quentes então tem muitas coisas por exemplo também com relação às cores dos cabos muita gente se confunde ah o o azul é sempre negro a norma ela tem uma particularidade lá que nem sempre o negro vai ser azul certo então comumente utiliza o azul assim como o de aterramento ele exclusivamente é sempre verde ou verde amarelo então tem que ter algumas coisas na norma que a gente tem que se atentar e fazer mais uso dela o que é seguir carreira acadêmica aí assim é continuar amestrada etc mas tá sabendo que o mercado de trabalho é amplo e tem muita oportunidade aqui na região tava até começando com a época antes da nossa esse nosso momento que a gente tem uma unidade lá em São Paulo e eu tô lutando pra conseguir uma pessoa pra executar uma SPDA numa pedreza que a gente tem lá então é um aqui na nossa região parece estar saturada certo mas porque muita gente não tem visão de negócio e tem que desenvolver e correr atrás e aí foi o caso em outras áreas do país como a matriz energética renovada na área do nordeste tá muito grande o pessoal tá tendo um grande sacado e aí o sul tá tendo desabastecido inclusive com as coisas mínimas PDA projetos residenciais manutenção de do CEP etc ok pessoal então eu deixo aqui a minha contribuição se tiverem alguma dúvida quiserem colocar aqui que o Eber possa transmitir ou se tiver mais à frente né tiver alguma outra dúvida não fiz agora lembrei agora pode mandar pra ele que eu tenho o maior prazer em responder e contribuir com vocês tá bom pessoal excelente tá me ouvindo tá me ouvindo o espaço e me coloca à disposição pra que o que vocês precisarem tá ok tá me ouvindo tá me ouvindo Gonçalo tá me ouvindo tá me ouvindo ah não né eu acho que eu tô te ouvindo não tá eu acho que o teu fone tá desabilitado eu acho que o teu fone tá desabilitado inclusive entra pode entrar acho que eu acho que eu tô é verdade eu falei várias vezes durante falei várias eu falei vale o cara me deu a rabiçaga o cara nem falou comigo daí eu falei várias vezes aqui né eu acho que desabilitou sem querer não não show de bola cara valeu obrigada meninada aí isso aqui vai ficar lá como se fosse num repositório pra meninada eu sempre falo de NR10 sempre falo de NR10 mas eu não sou especialista em NR10 então só consigo pinçar algumas coisas então com esse documento agora eu posso dizer olha lá o vídeo do Gonçalo né que o Gonçalo vai explicar bem mais coisas do que eu tá entendendo porque tipo assim eu não sou professor de engenharia de segurança trabalho né então tipo assim e conheço NR10 bem pouquinho só só da parte elétrica meio de prontuário só de relatório mesmo né de adequação cara mas foi excelente super completa né e quem quiser contratar o Gonçalo aí pra dar aula pra fazer treinamento de NR10 ele tá aí cara obrigado obrigado mesmo meu filho você você é irmão mesmo assim eu não tenho nem como agradecer aquela história só não beija sua boca porque sua mulher vai achar ruim né porque senão pô obrigado meu filho obrigado mesmo viu Deus abençoe urro valeu valeu Vamos lá.